Sou um velho sanfoneiro Só tem uma velha sanfona que restou pra mim E a casa já virou da fé e já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado E morde as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, te peço o meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega E a minha sanfona volta a tocar Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou da fé e já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, te peço o meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega E a minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega E a minha sanfona volta a tocar Nasce o algodão e o gado pega Amo você, não dá pra ver que meu olhar te estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra viver Não dei tanta jégua de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que tomou conta do meu coração Não tá sabendo que toda paixão E que eu preciso eu só achei em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Porque teu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar te estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra viver Já andei tanta jégua de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão E que eu preciso eu só achei em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Porque teu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim Música Moro contigo, mas vivendo separado Desamante, desamado, enganante, enganados É como o ditado diz, é como diz o ditado É melhor viver sozinho do que mal acompanhado É como o ditado diz, é como diz o ditado É melhor viver sozinho do que mal acompanhado Você quer e eu não quero, eu quero e você não quer Nosso relacionamento se parece, mas não é O que pra mim seria lindo, pra você nunca foi belo Eu brinquei, você é enga, nosso caso é enga, enga Nossa vida é lelulera Nosso mundo é desmantelo, nem que tique, nem apelo Não vê quem não quer ver Nosso caso é pesadelo, nossa dor de cordovelo Tá na cara, tá no espelho, dói pra mim, dói pra você Eu não tenho você, você não me tem Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Eu não tenho você, você não me tem Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Bora contigo, nós vivemos separados Deus amado, Deus amado, enganado, enganados É como diz o ditado É melhor viver sozinho do que mal acompanhado É como diz o ditado É melhor viver sozinho do que mal acompanhado Você quer e eu não quero Eu quero e você não quer Nosso relacionamento se parece, mas não é O que pra mim seria lindo, pra você nunca foi belo Eu brinquei, você é enga, nosso caso é enga, enga Nossa vida é lelulera Nosso mundo é desmantelo, nem que tique, nem apelo Não vê quem não quer ver Nosso caso é pesadelo, nossa dor de cotovelo Tá na canta, no espelho, dói pra mim, dói pra você Eu não tenho você, você não me tem Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Eu não tenho você, você não me tem Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém Eu não tenho você, você não me tem Eu não tenho você, eu não tenho você, você não me tem Ferriti, modi, shot Ai, você é a minha cara Meu desejo, minha cara Meu docinho, meu prazer Ai, só você é o meu tema Deus joga o meu boema É a metade de mim Sei que nosso amor é bonito Estou em volta do infinito Fazendo amor com você Sei que esse seu jeitinho manhoso Esse corpinho gostoso Eu nunca vou me esquecer Também puder assim Nós vamos na cama faz loucura Nosso amor não tem censura Tenhamos prazer se amando assim Se eu pudesse fazer Com que o tempo parasse E entre nós eu não terminasse Nessa felicidade sem fim Música 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 Fortaleza se eu pudesse Se o papai do céu me desce Se o papai do céu me desce O lugar para morar Música Eu iria com certeza Me montar pra Fortaleza Capital do Ceará Música Eu te amo Fortaleza E o teu clima é uma beleza E o teu povo é bom demais E o teu povo é bom demais Música Tuas praias são tão belas E eu sou louco por elas Porque me transmitem mais Fortaleza Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Que saudade de você Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Fortaleza Nunca vou te esquecer Música Por você já chorei tanto Vem, vem, enxuga meu pranto E me leve com você Música Fortaleza Fortaleza Se eu pudesse Se o papai do céu me desce Um lugar para morar Música Eu iria com certeza Me mudar pra Fortaleza Capital do Ceará Música Eu te amo Fortaleza E o teu clima é uma beleza E o teu povo é bom demais Música Tuas praias são tão belas E eu sou louco por elas Porque me transmitem mais Porque me transmitem mais Fortaleza Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Que saudade de você Nunca vou te esquecer Por você Por você já chorei tanto Venha enxugar meu canto E me leve com você E me leve com você Música A rocha Meu cumpadre Alfredo Meu cumpadre Alfredo Toda sua comitiva Música Da da Suprema Corretora de Veículos Música Esse gosta de forró Música É Zezbo dos Teclados Música E esse é o meu 4 CD Ao vivo Música Música Ela sabe que é cheirosa Que é negosa Que é bonita Que é gostosa Pra fazer e adendoidecer É moreninha Bonitinha Cheirosinha Tô sozinha Safadinha Tá na sua Tá na minha Faz meu coração Pra meu Corpinho lindo Sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça Meu irmão é um sufoco Eu fico louco Com seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas é que gosta de ouro Eu daria tudo Pra ficar com ela Namorar com ela Deslutar do seu sabor Tormir com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar Fazer amor Diz Ao vivo Ela sabe que é cheirosa Que é negosa Que é bonita Que é gostosa Faz o Zé Se endoidecer É moreninha Douridinha Cheirosinha Gostosinha Safadinha Tá na sua Tá na minha Faz meu coração Corpinho lindo Sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça Sérgio O som é um sufoco Eu fico louco Com seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas é que gosta de ouro Eu daria tudo Pra ficar com ela Namorar com ela Desfruta do seu sabor Dormir com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar Fazer amor E o contato Para o show É 9405 5701 É só ligar Quero mandar um abraço A meu cumpadre Naldir Maestro do forró Curtindo a gente Valeu Naldir Um abraço pra vocês O mandorinha no céu Passou e disse Que o amor que eu tinha Foi-se embora A desaceto que cruza Nossas vidas tão normais É solidão que já vem É alegria que vai É uma tristeza Que corta o mar da gente Antes que a primavera Se decida O amor a flores nos campos O verde das folhas Com verdes do mar O sapo sobre a cidade O vento vai cessar O sapo sobre a cidade O vento vai cessar Ai A solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai No pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo Eu me recordo dos beijos, gostos e tudo Dos amores que praticamos juntos O sal do corpo esquecido Nas noites tão doce de beijos e mais Realidade é uma sombra Eu começo a sonhar Realidade é uma sombra Eu começo a sonhar Ai A solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai No pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Quem é? Eu meto E? Vamos! Se inscreva no canal Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Quantas vezes eu falei Pra que você não me lhe disse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão A roça, meu compadre Alfredo É o cabalá da suprema corretora de bíblos Curtindo o Zé, gente, ao vivo Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Jura que é nega dele 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 Jura que é nega dele